Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a esse canal, se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ivan Davis, eu sou Relações Públicas, DJ e também colecionador de Action Figures, colecionador de games, colecionador de quadrinhos, enfim, eu sou um nerd nato e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, então é muito bom que se você está chegando agora aqui, eu me apresente para você, para você me conhecer, certo? Eu tenho 42 anos de idade e eu fui daquela geração que brincou demais com aquele boneco famoso aqui no Brasil, chamado Falcon, certo? Lembram do Falcon? Então, Falcon Life chegou no Brasil em 1977, justamente o ano que eu nasci, então eu acredito que eu ganhei o meu primeiro Falcon lá para os meus 2 ou 3 anos de idade. Então, o que que acontece? O Falcon que eu tive na infância, o Thor aqui que eu tive na infância, o Condor, que são os personagens que a estrela lançava no Brasil, eles foram se perdendo ao longo do tempo e eu fui me despedindo deles, a minha mãe dava para alguma criança que precisasse, que de repente ela estava anotando que eu não brincava mais com aquilo e ela deu para uma criança, uma criança que estivesse sem brinquedo, e assim a gente vai crescendo e a gente não sabe o que vai acontecendo com os nossos brinquedos, né? Tem aquelas famosas mudanças também que a gente faz, eu me mudei aí quando eu era criança, eu morava no apartamento, quando eu estava entrando na adolescência, eu passei a morar em outro lugar, enfim. E ficou aquela saudade do Falcon, né? Poxa, que saudade daquele boneco que eu tinha, barbudo, aquele boneco que foi meu companheiro de aventuras. E quando foi lá pelo ano de 2007, se não me falha a memória, 2007 ou 2009, 2008, por aí mais ou menos, eu vi no eBay o site de... É como se fosse o Mercado Livre, só que lá nos Estados Unidos, né? Eu vi no eBay a venda, um relançamento do Falcon, mas lógico que não com o nome do Falcon, com o nome de G.I. Joe, que é o nome verdadeiro dele, né? E era justamente esta figura aqui, este relançamento aqui na época, inclusive com a logomarca antiga da Hasbro, bem aqui embaixo que vocês podem ver, certo? Tudo idêntico como havia saído lá nos anos 60 e 70, certo? Essa figura aqui foi a que mais inspirou... foi a que foi mais trabalhada no Brasil, mas existem outros de I.J. Joe que foram lançados nos Estados Unidos, nos anos 60, que eram simplesmente soldados de guerra. Mas a estrela se espelhou neste aqui, neste barbudão aqui, para fazer o Falcon no Brasil. Então, este boneco que você está vendo aqui na minha mão é como se fosse o Falcon americano, certo? Dito isso, mandei buscar lá pelo eBay, comprei o boneco, o boneco chegou na minha casa, com muita alegria, muita satisfação. Depois de anos, eu tinha finalmente um Falcon na minha mão. Nossa, foi uma emoção muito grande quando eu abri essa caixa aqui, senti aquele mesmo cheiro da infância, né? A bota idêntica, tudo, 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 tudo como era na minha infância. E guardei este Falcon por muito tempo, com muito carinho, né? Muito antes da estrela relançar o Falcon. Você é fã de Falcon, você sabe que a estrela relançou o Falcon em 2017, e de lá para cá, os lançamentos vêm acontecendo com uma certa frequência. São bem caros, por sinal, né? E não é só um modelo, não. Tem vários modelos aí. Tem o Falcon Louro, tem o Falcon Ruivo, tem o Falcon Olhos de Águia, que é aquele que você mexia aqui atrás, ele mexia o olho. Enfim, a estrela está botando para quebrar nesse sentido aí de relançamentos. Mas o Falcon, que me marcou, assim, na vida adulta, foi este aqui. Justamente porque eu passei muito tempo sem ter o Falcon em mãos, né? Como eu falei, desde a infância até lá pela década, final da década de 2000, quando eu consegui este Falcon aqui pela internet. Só que o que é que acontece? Eu sou DJ. E nessa época aqui, com essa pandemia, eu fui um dos mais prejudicados. Eu e todo mundo que trabalha com entretenimento. Humoristas, artistas, o pessoal de bares, de restaurantes, vida noturna, bandas, músicos, o pessoal que faz voz e violão em barzinho, o pessoal que faz stand-up, enfim, todo mundo que trabalha com entretenimento, principalmente entretenimento noturno, né? Foi prejudicado com essa crise. E nós que somos autônomos, estamos aí praticamente desempregados. desempregados, né? Eu estou me virando, estou fazendo o que eu posso fazer. Eu já fiz, inclusive, até uma rifa dos meus serviços, né? Porque eu tenho modéstia à parte. Eu tenho muitos clientes. Só que os meus clientes estão impossibilitados de me contratar justamente porque os lugares onde acontecem os eventos foram fechados. Por exemplo, tem um pub que eu faço muita festa, da qual eu sou muito requisitado, onde tem muito evento meu, que chama-se Capital Lounge Bar. O Capital está fechado, assim como todos os bares do Brasil inteiro. Tem um evento de cultura pop, onde eu me apresento. Tinha uma edição agora, nesse mês, muito importante essa edição. Essa edição já vinha sendo anunciada desde o ano passado. E cancelaram a minha participação lá, lógico, né? Assim como de todos os outros participantes, os dubladores, os artistas que iam se apresentar lá. Enfim, é uma série de situações que estão acontecendo com a gente e a gente está precisando se virar. Essa que é a verdade. Se virar porque nós não temos nenhuma ajuda. Essa que é a verdade. Se não fosse uma reservinha aqui, aqui, outra ali. Se não fosse uma coisa que a gente está vendendo, ajuda, de repente, de um amigo, a situação ia ficar muito complicada. E, enfim, quando você tem filho, o negócio é realmente bem delicado para enfrentar uma crise dessa. Eu sei, tá, pessoal? Antes que alguém escreva aqui embaixo alguma coisa, eu sei que eu estou fugindo um pouco do tema e eu sei que essa crise está atingindo todo mundo, todo mundo mesmo. Até aquelas profissões que são bem remuneradas, como médicos, advogados, enfim. Todos perderam clientes. Donos de postos de gasolina, o pessoal fala que gasolina nunca vai acabar, né? Também estão sendo prejudicados porque tem menos gente na rua, tem menos gente andando de carro e tem menos consumo de gasolina, certo? Eu estava só dando uma olhadinha aqui, pessoal, rapidinho. Eu achei que eu tinha visto um defeito aqui na tela, mas não era nada disso. Então, voltando ao assunto que eu estava falando, todo mundo foi prejudicado. Mas nós, que somos artistas, que trabalhamos com entretenimento, exclusivamente com entretenimento, a gente está... Nós estamos para o zero mesmo. A gente tem que usar a criatividade para conseguir se manter. E eu, além de usar a minha criatividade, eu tenho feito lives no Facebook, fiz alguns programas aqui para o YouTube, fui lá mesmo, falei para o pessoal que eu precisava de apoio, que eu precisava de patrocínio, algumas pessoas ajudaram, agradeço do fundo do coração essas pessoas que ajudaram, mas ainda assim não é o suficiente porque eu tenho duas filhas, eu tenho... Eu tenho conta de luz para pagar, eu tenho condomínio para pagar, eu tenho plano de saúde, eu tenho IPTU, IPVA, é muita conta, gente, que eu não vou nem ficar falando aqui porque senão esse vídeo vai se tornar chato. Eu vim aqui mesmo falar da despedida. É esse o título do vídeo. Finalmente, né? Pô, Ivan, finalmente você chegou no título do vídeo que nos atraiu até aqui. Nós que somos fãs do Falcon. A despedida de um amigo querido, a despedida de uma figura de... Quem é colecionador sabe o quanto isso é que é importante para a gente. Quem é nostálgico, quem é saudosista como eu sou, sabe o quanto é importante. E hoje, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, eu tenho algo para abrir mão, para lançar mão e assim gerar renda para continuarmos aí de pé lutando contra essa crise que está acontecendo por conta dessa pandemia, certo? Então, hoje, felizmente, ou infelizmente, eu estou me despedindo deste grande amigo aqui que me acompanhou por muitos anos, que é justamente o Falcon americano, que é o Dia Joe original. E esse aqui ainda é o classicão que vinha com o tal do Kung Fu Grip. Muita gente gostava disso aqui na época, que é uma mãozinha meio emborrachada que ela segura as coisas e é mais fácil de você colocar uma arma, você colocar um acessório. Enfim. E ele é o Falcon camuflado também, gente. Deixa eu mostrar aqui novamente. Eu já mostrei, mas eu vou mostrar mais uma vez. Esse camuflado é um dos mais desejados que tem entre a turma que coleciona Falcon. O meu está na caixa, guardadinho. Eu só tirei ele... Para ser bem sincero, eu acho que eu tirei uma única vez ou duas da caixa. Foi tipo para olhar ele, mas normalmente ele fica na minha estante assim, guardadinho na caixa, porque eu sou muito cuidadoso, modéstia à parte, com as minhas coisas. Eu estou me despedindo do Falcon, fiz um anúncio no Mercado Livre exatamente ontem, e ontem mesmo já apareceu várias pessoas interessadas, e hoje uma pessoa já deu o lance, já foi lá e comprou. O valor que eu pedi, eu não vou falar aqui porque não vem ao caso, mas não é o valor daqueles scalpers malucos que cobram lá no Facebook uma fortuna, e também não é o valor daquela pessoa que está desesperada vendendo coisas e praticamente dando de graça. Eu fiz um valor que foi justo, eu creio eu, que foi justo, um valor justo pela raridade da figura, pela qualidade da figura, por ser um produto importado, pelo fato do dólar estar altíssimo, então eu acho que foi um valor justo. vendi e estou me despedindo dele, e esse vídeo aqui, na verdade, ele é mais um agrado para mim, porque no futuro, se eu quiser matar a saudade deste Falcon, eu vou vir aqui no próprio YouTube, vou assistir o vídeo, e vou matar a saudade do Falcon, que está aqui do meu lado. Tchau, meu amigo, foi muito bom ter ficado com você, mas infelizmente o coronavírus nos separou, né? Espero que a pessoa que comprou você de mim faça muito bem, um bom uso, e cuide muito bem de você, tá bom? Um grande abraço, Falcon, foi muito bom, você é um grande parceiro, eu tenho ali outros Falcons na coleção, mas esse sim, da Estrela, importado igual a esse aqui, da Hasbro original, eu realmente não tenho mais nenhum, então por isso que está tendo toda essa cerimônia aqui no canal, essa cerimônia de despedida do Falcon, certo, meu amigo? Muito obrigado pela sua companhia, você é um grande amigo, você é o herói da nossa infância, e fica aqui o nosso recado para quem gosta de Falcon, um grande abraço a vocês, meus amigos, obrigado por terem me acompanhado nesse vídeo, um tanto quanto melancólico, né? Mas é a crise, gente, fazer o que? Não é falta de trabalho, não é falta de cliente, não é falta de sucesso na carreira, graças a Deus, inclusive nesse ano eu estou completando 28 anos como profissional da noite, 28 anos trabalhando com entretenimento, com festa, com evento, com rádio, e era um ano assim para a gente comemorar, e infelizmente todos os clientes tiveram que cancelar os eventos, os eventos de cultura pop foram cancelados, as festas nos bares, nos pubs foram cancelados, as raves, aniversários, casamentos, tudo que eu tinha para me apresentar como DJ foram cancelados, enfim, paciência, é torcer agora e rezar para que isso acabe o mais rápido possível, e vou encerrando aqui o vídeo de despedida do meu grande companheiro Falcon, o G.I. Joe, original americano da Hasbro, relançamento remake da década de 2000, meu amigo, valeu, obrigado, peço que vocês me sigam lá no Instagram, é arroba DJ Ivan Davis, certo? tem também a nossa página no Facebook www.facebook.com barra DJ Ivan Davis e eu tenho um grupo no Facebook que se chama DJ Ivan Davis Pec Entretenimento que é o selo desse canal aqui, Pec Entretenimento e você pode ir lá comentar, dizer que viu o vídeo, que gosta dos nossos vídeos, tá bom? Vou deixando, vou me despedindo e eu vou deixar também aqui embaixo, pessoal, o meu e-mail, certo? Eu não vou deixar conta bancária, eu não vou deixar nada disso, o meu e-mail e o meu telefone do WhatsApp, desculpa, para que caso você de repente seja um empresário, você seja uma pessoa que a sua profissão não foi afetada com essa crise aí, que nem foi afetada a minha profissão de entretenimento, vida noturna, DJ, enfim, caso você faça parte daquele grupo de pessoas felizardas que não foram afetadas com a crise, que você tenha aí um rendimento legal e você queira, queira participar e colaborar, apoiar, patrocinar o meu trabalho de DJ, o meu trabalho no YouTube, a sua ajuda será muito bem-vinda, né? Eu tenho um link no site chamado Apoia-se, mas eu não vou colocar aqui porque eu achei o Apoia-se um pouco confuso. Eu vou colocar o meu e-mail mesmo em meu telefone, caso você queira apoiar o meu trabalho, pelo menos durante esse tempo de pandemia, qualquer colaboração será muito bem-vinda, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, deem tchau aí para o Falcon que realmente ele está indo embora desta coleção, tá bom? Mas valeu, valeu, graças a Deus a gente tem uma coleção para abrir mão de algumas coisas e assim conseguir enfrentar essa crise, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal, tchau, tchau, valeu!